Passos para a transmutação. Tem um método pelo qual se pode transmutar fracasso em sucesso, pobreza em riqueza, tristeza em alegria e medo em fé. A transmutação deve começar com uma atitude mental positiva, porque sucesso, riqueza e fé não são bons parceiros de uma atitude mental negativa. O procedimento de transmutação é simples. Aqui vai ele. E você pode voltar muitas vezes, assimilar esse processo e se apoderar dele. 1. Quando o fracasso acontece, comece a pensar nele como se tivesse sido um sucesso. Para a maioria das pessoas, isso parece ser difícil de fazer, mas não é. Pense no que teria acontecido se isso tivesse sido um sucesso, em vez de um fracasso. Veja-se no lado bem sucedido da situação, não no lado fracassado. Imagine as circunstâncias dos fracassos como um sucesso. Comece também a procurar a semente de um benefício equivalente, que acompanha todo fracasso traço, que é onde você vai poder transmutar o fracasso em sucesso, porque cada adversidade, cada fracasso e cada derrota contém a semente de um benefício equivalente. Se você procurar essa semente, não vai ter uma atitude mental negativa em relação à circunstância. Vai ter uma atitude mental positiva, porque tem certeza de que vai encontrar essa semente. Pode não encontrar na primeira vez que procurar, mas vai acabar encontrando, se continuar procurando. 2. Quando a pobreza ameaçar alcançá-lo, ou se já o alcançou, comece a pensar nela como riqueza, e visualize as riquezas e todas as coisas que gostaria de fazer com riqueza de verdade. Comece a procurar a semente de um benefício equivalente à pobreza. Lembro-me de quando eu era menino e estava sentado à margem do rio em um oizicunte, onde nasci. Logo depois da morte de minha mãe e antes da chegada de minha madrasta, eu tinha fome. Não havia comida suficiente. Estava ali sentado na beira do rio pensando se conseguiria pegar um peixe, talvez fritá-lo, e assim ter alguma coisa para comer. Não sei o que me levou a isso, mas fechei os olhos e olhei para o futuro. E me vindo embora, ficando famoso e rico, e voltando àquele mesmo lugar, subindo o rio a cavalo. Um cavalo mecânico que era movido por vapor. Vi o vapor saindo de suas narinas. Ouvi os cascos batendo nas pedras. Foi tudo muito nítido. Em outras palavras, eu construí um estado de êxtase naquela hora de pobreza, necessidade, carência e fome. Os anos passaram, e chegou a hora em que dirigi meu horse horse até aquele mesmo lugar. Um carro pelo qual paguei os dólar 22.500. Dirigi meu horse horse até aquele mesmo ponto, e imaginei novamente a cena da infância em que era pobre, carente e faminto. E disse, bem, não sei se minha imaginação naquele tempo teve alguma coisa a ver com isso, ou não. Talvez sim. Talvez eu tenha mantido a viva aquela esperança aí. No fim, traduzida-se esperança em fé. E depois essa fé me trouxe não só um cavalo a vapor, mas algo muito mais valioso e muito mais caro que um cavalo a vapor. Olhe para o futuro e imagine as coisas que quer fazer. Transmute circunstâncias desfavoráveis e adversidades em algo que é agradável. Com isso, eu me refiro a desviar sua mente dos pensamentos sobre coisas desagradáveis e direcioná-la para alguma coisa agradável. 3. Quando o medo dominar você, lembre-se de que medo a sua fé em marcha ré, e comece a pensar em termos de fé visualizando você mesmo traduzindo fé em quaisquer circunstâncias ou coisas que deseje. Não imagino que alguém escape de sentir os sete medos básicos em um ou outro momento, e muita gente os sente durante a vida toda. Mas se você se deixar dominar pelo medo, ele não só vai se tornar um hábito, como também vai atrair todas as coisas que você não quer. É preciso aprender a lidar com o medo transmutando mentalmente, ou traduzindo, ou transformando no oposto do medo, em outras palavras, fé. Se você teme a pobreza, comece pensando em si mesmo em termos de opulência e dinheiro. Pense em meios e maneiras pelos quais vai ganhar esse dinheiro, adquiri-lo, e no que vai fazer com ele. Não há limite para os devaneios, e muito melhor sonhar acordado com o dinheiro que vai ter do que temer a pobreza que sabe que já tem. Não há virtude nem benefício em lamentar a pobreza, ou o fato de precisar de dinheiro e não saber como obtê-lo. Não tem nada nesse mundo de que eu precise que o dinheiro possa comprar, ou que qualquer outra coisa possa comprar, que eu não possa ter, se quiser. Não penso em termos do que não posso ter. Penso em termos do que posso ter. E estou fazendo isso há muito tempo. E é maravilhoso condicionar a mente para ser positiva. Quando surgirem circunstâncias em que você necessite de uma ação mental positiva, já vai ter o hábito de sempre reagir de um jeito positivo, não negativo. Você não tem uma atitude mental positiva simplesmente por querer tê-la. Você atentecendo a corda, fio por fio, dia a dia, pouco a pouco. Não é uma coisa que se conquista do dia para a noite. Crie em sua imaginação um exército de guiás invisíveis que vai cuidar de todas as suas necessidades e vontades. E lá estão eles. Você me ouviu falar dos meus guiás invisíveis. E se não estudasse esta filosofia, se não entendesse metafísica, provavelmente diria que esse é um sistema que eu criei e que é fantasioso. Garanto, não é um sistema fantasioso. Aseguro que ele cuida de todas as minhas necessidades e todos os meus desejos. Confesso que, na semana passada, me descuidei um pouco e o guia da boa saúde me abandonou por um ou dois dias. Mas eu tomei providências. Fui buscá-lo. Dei uma cotovelada em suas costelas e o acordei. E acreditem, tenho mais energia agora do que tinha quando comecei este curso. Então, foi bom ter esse resfriado, porque ele me fez manifestar gratidão por esse guia da boa saúde, em vez de negligenciá-lo. Percebo completamente que esses guiás são uma criação da minha imaginação. Não estou me enganando nem enganando ninguém com isso. Mas para todos os efeitos práticos, eles representam entidades reais e pessoas reais. Cada um cumpre o dever exato que designei a ele. E é assim o tempo todo.